Olá, se Jennifer Nascimento ainda não era tão famosa como atriz, como cantora, ela está realmente roubando todas as cenas no reality show da Rede Globo Popstar. O Popstar começou com tudo e mostrou participantes que não estão para brincadeira. Talento, carisma e desafios pessoais estão em jogo nessa disputa maravilhosa que promete muitas emoções e muitas surpresas. A maior surpresa até então, claro, tem a Renata Caputti, tem o Jonathan Azevedo, tem a volta da Fafi Siqueira, mas Jennifer Nascimento realmente tem surpreendido muito. Se na primeira semana do reality ela cantou Beyoncé, na segunda ela arrasou Sorry Not Sorry de Demi Lovato. Ficou lindo, maravilhoso na voz dessa morena que realmente tem conquistado muita gente. Muita gente nem sequer conhecia a Demi Lovato de suas participações nas novelas da Globo, mas no reality show realmente ela tem superado. Na primeira semana liderou, na segunda semana lidera com quase todos os jurados, dando nota máxima para ela, muitas estrelas, muito ponto extra. Vale lembrar que o Popstar é um reality show que a Globo criou para levar jornalistas, para levar humoristas, para levar atores, atrizes, gente que não canta para brincar, uma espécie de The Voice já de famosos. E o programa realmente tem revelado bons talentos. Jennifer Nascimento realmente tem roubado muito a cena, uma voz linda, uma interpretação maravilhosa, um inglês também legal. Até agora ela só cantou músicas internacionais. E realmente tem sacudido a plateia. Muita gente já acredita que ela com Samantha Schultz são as favoritas do programa, mas vale lembrar que Renata Caputti, que é jornalista da Globo, Jonathan Azevedo, Sabiá, tem também Fafi Siqueira roubado muito a cena. Vamos aguardar, o programa está só começando. Jennifer Nascimento, Bloco Social, Popstar, e a gente vai torcendo para todo mundo. Curte, se inscreve em nosso canal, você gosta do Popstar, gosta da Jennifer Nascimento, dá um like aí para a gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.